Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Vamos conferir as principais lives para hoje, domingo, dia 16 de maio. Se faltou alguma live, comenta aí, escreva aí nos comentários e também me segue no Instagram. Segue lá, galera, no Instagram. Sem mais enrolações, confira agora as lives para hoje. Neste domingo, a partir das 12 horas, as lives darão início no YouTube com o DJ Márcio Fernandes. Ainda, às 13 horas, a live com o Patrick Felipe. Também rola no YouTube. Comenta aí, galera, qual é a sua melhor live para hoje. E ainda você vai curtir uma super live com Leninha Show, às 15 horas. Também rola no YouTube. E ainda, uma super live na Copa Netel para você curtir no Facebook. Com os Barões da Pisadinha, você também não vai perder. Confira a próxima live para hoje. E ainda, uma super live vaqueiro para você curtir com Lucas Almeida e também participação de Mano Walter. E também Israel Muniz. E ainda, Chicão do Piseiro e Matheus Moraes. Uma super live, às 17 horas, vai rolar no YouTube. Comenta aí, qual é a sua melhor live para este domingo. Já escreva aí nos comentários. E ainda, uma super live essencial com Gil Moura. E outras atrações que darão início às 17 horas também. Vai rolar no YouTube, você não pode perder. E ainda, uma super live com a Bárbara B. O melhor do MPB para você curtir. Também no YouTube neste domingo. A super live da Bárbara B. Você não pode perder. Dará início às 18 horas no YouTube. Confira a próxima. Também neste domingo, a live diária com o DJ G Sample. Às 19 horas para você curtir também no YouTube. Confira a próxima. E também, todo mundo aí ligado na tela da TV. O programa da Eliana. Com Elias Monkibel. Às 15 horas. Todo mundo aí ligado na tela da TV. Essas são as lives de hoje. Domingo, dia 16 de maio. Mas e aí, faltou alguma live? Comenta aí. Escreva nos comentários com o nome do artista. Que é para todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva. Se deixe seu like. Comenta aí qual é a sua melhor live para hoje. Deixa aí nos comentários. E deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus e Legendas por Querida Criança de Deus